Eu acabei de assistir a entrevista que você deu hoje no programa Pânico para o meu filho André Marinho. Eu fiquei absolutamente surpreso da maneira descortês que você tratou o meu filho. Eu sempre tratei os seus muito bem. Sabe qual é a diferença entre nós, capitão? É que eu eduquei os meus filhos para serem honestos, pessoas do bem e para não temerem os poderosos como você. Essa é a nossa diferença. Aliás, capitão, para de repetir essa ladainha de que eu quero o mandato do seu filho Flávio Bolsonaro. Quem quer o mandato do Flávio é o Ministério Público, capitão, não sou eu. E olha, para terminar, eu quero lhe dizer o seguinte. Você lembra do nosso amigo Gustavo Bebiano? Talvez você já tenha esquecido dele, né? Com certeza você já esqueceu. Mas ele não lhe esqueceu. Pode ter certeza disso. Quando você estiver chorando no banheiro do palácio, lembre dele, capitão. Ele não lhe esqueceu. Tá bom?